Olá, sejam bem-vindos ao seu apartamento na Major Frois. Estamos em São Francisco, Niterói. Essa é a sala do apartamento, apartamento de dois quartos, sala, cozinha, banheiro, ar-condicionado, split, ele já na sala. Você está num condomínio, no bloco dos fundos, aqui o corredorzinho de entrada, segundo andar, um lancezinho de escada e olha que maravilha. Você tem dois quartos, sala, cozinha e banheiro. A sala, inclusive, tem até uma porta de correr que separa ela dos outros cômodos. Então aqui, primeiro quarto, ar-condicionado, split, armário planejado. Aqui tem toda a parte de energia para televisão e aparelhos. Olha só essa vista. Montanha, gente. Céu azul. Demais, né? Muito legal. Banheiro fica entre um quarto e outro. É uma composição que eu acho muito acertada. Tem espelho, pia e mármore, armário embaixo da pia. O boxe é blindex, o escuveiro é uma ducha elétrica. E o sanitário fica logo aqui atrás. No segundo quarto, nós também temos ar-condicionado, só que esse de janela. Essa vista linda, tem aqui, ó, o muro do vizinho que é todo em verdinho também, trazendo um charme. Também tem armário planejado e já tem um esquema aqui para pôr uma TV também. Vou mostrar para você agora a cozinha. Cozinha. Inclusive, você tem uma entrada de serviço, pia e mármore, armário embaixo em cima da pia. Tem uma janela também na cozinha para trazer bastante ventilação, luz natural e armário nessa parte superior. Área de serviço você tem o tanque de um lado. Do outro lado, você tem o espaço certinho para você botar uma máquina de lavar. Inclusive, já tem aqui, ó, toda a parte hidráulica de um lado e elétrica do outro. Armário e varal de teto. Legal que esse varalzinho, ele é aquele de descida independente, né? Desce uma cordinha de cada vez. Fica mais leve, mais prático. É isso aí. Eu vou finalizando o vídeo, mas não posso deixar de te convidar a clicar nesse botãozinho azul aqui embaixo e já marcar uma visita com os nossos corretores, porque esse apartamento, bonito, do jeito que ele está. A localização aqui é ótima. Não fica no mercado há muito tempo. Então, já clica aqui embaixo, agenda uma visita, faz a sua reserva. Tchau, tchau.